Fala pessoal, beleza? Vamos ver no TV Lista 10 dessa semana Os 10 maiores fóruns da televisão brasileira Confere aí Vocês são sempre lembrados por Ana Júlia, né? Nem sempre Isso incomoda vocês? Vocês são sempre lembrados por Ana Júlia? Não, porque nem sempre Porque sempre quando tem Ana Júlia Tem referência, Los Hermanos, Ana Júlia Hã? Sempre tem essa relação, Ana Júlia, Los Hermanos É uma música nossa, né? Por isso tem a relação Você queria saber o que mesmo? Não, essa coisa se incomoda vocês Vocês são sempre lembrados por Ana Júlia Não, porque não é sempre que a gente é lembrado por Ana Júlia Você vai ver hoje, a gente não vai tocar Ana Júlia Você vai ver Mas sempre a galera pede Não Não pede? Não E você trouxe uns amigos aí? Como é que é? Pô, eu comprei o Goku ontem e o Frieza hoje E você não fez compras ainda na feirinha? Pô, eu acabei de fazer uma com o Frieza, né? Ah, ótimo! Mas já tem uma nova geração querendo espaço no esporte Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham O que é que você vai fazer? Jogar rugby? 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 Mas vem cá, Carla, qual é a sua idade mesmo? 25 25 anos Esse seu sapatinho tá muito ultrapassado, não? As rasteirinhas dão super alto astral pra qualquer roupa de verão Eles contam com leveza e trazem jovialidade pra os looks Mas vamos falar de você Carla, você trabalha ou estuda? Eu fiz moda E atualmente eu faço vitrinismo nas lojas da cidade do Recife Ah, então temos um expert no assunto pra falar sobre isso também Não, expert não Eu não sou expert nem você, né querida? Quem já se viu? Quem sou eu? Quem é moda pra ditar isso? Eu acho que as pessoas tem que se sentir à vontade Tem que usar o que gostam A moda quem faz são vocês Então fala pra mim papi baquígrafo Papi baquígrafo Não, você não entendeu É papi baquígrafo Papi baquígrafo No linho de mafagafos tinham três mafagafinhos Quem é os desmafagafados era um grande desmafagafador Ah, Luciano, eu sou professora de língua portuguesa Eu não sou fonaudióloga É verdade, tem sentido Acostumar com a tecnologia é um desafio para os professores Mas se depender dos alunos O velho caderno já perdeu o lugar Você acha que a escola do futuro tem que ser como? Com tal de coisas que ainda não existem Ah, é? O que será coisa que não existe? Não sei Pergunta para os caras do futuro Você realmente pode até cantar bem e dificilmente desafinar Mas quando você subiu o tom aqui, você desafinou sim, foi bravo O meu ouvido realmente foi bastante desafinado E com respeito a música que poderia ser melhor Tem tantos clássicos de samba Tantos clássicos Você escolhe uma música absolutamente mediana Respeito a sua opinião Mas eu gostei muito da minha escolha Você tem filhos? Sim, uma filha de 10 anos Ah, é? Ela gosta de futebol? Ela... Além de... Porque normalmente a gente ama o que o pai faz Daí vai acompanhar um dia no serviço, esse tipo de coisa Ela tem 10 anos Ela ama mais o pai do que o futebol E logicamente que infelizmente Como eu te disse Apesar de você ficar com essa boca aberta não acreditando Eu errei e assumo o meu erro Eu sinto muito do que eu fiz Mas, mas... Tu quer gritar? De novo, Ziz Ah, não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se você não tá satisfeito, vai embora Opa! Calma aí Conclusão Vocês vão ter que voltar a trabalhar Pra valer Me disseram especificamente Que hoje à noite Eu não teria nem que pensar Falar Respirar E nem funcionar de nenhuma capacidade razoável Isso não é verdade? Não é verdade? Tá vendo? É verdade Olha aí, tá É isso Entra no Lista10, ó Lista10.org E segue aí no Twitter E curte a fanpage no Facebook Valeu!